Agora finalmente o Clayton está spawnado, com o nome dele, vamos... Ó, ele tá vindo até mim, beleza, ele veio até mim, e aí ele apareceu ali que tá esperando eu tomar uma decisão, vou clicar em sair E é exatamente isso que acontece, quando você clica em sair o Clayton vai embora E... é simplesmente isso, o Clayton vai embora, se você chega nele de novo, ele vai vir se apresentar E aí a gente pode pegar Scar também, né Fala galera, beleza? Aqui eu vou gostando de mais ver pra vocês E dessa vez a gente vai fazer um tutorial de Verse, meu primeiro tutorial de Verse Então, podem agradecer, podem bater palma aí Finalmente, tutorial de Verse no canal, já tô prometendo há muito tempo E pra quem não sabe, tá tendo curso de Verse avançado, pra quem quiser saber mais coisas sobre Verse Eu vou começar a soltar as aulas lá, então já tem gente que já se inscreveu Não se preocupem, tá? Eu vou soltar antes desse mês acabar ainda, pra quem já se inscreveu nesse mês Que é virar membro do canal, então dá uma olhada aí, vê se você quer ajudar o canal E de quebra receber umas aulinhas avançadas de Verse, beleza? Hoje a gente vai aprender como fazer NPC personalizado, exatamente, cara Saiu um dispositivo novo no Verse, acho que 2, 3 dias atrás, muito recente E eu já tô mexendo bastante com ele, vendo como ele pode funcionar E eu vou mostrar pra vocês agora como a gente pode fazer uns NPCs personalizados Que conversam com o player e, sei lá, você decide alguma coisa pro NPC fazer, quem sabe? E não se preocupa se você não sabe nada sobre Verse Eu vou tentar ser o mais explicativo possível Mas se você não sabe nada, nada, nada sobre UFN, Verse Então vamos lá pro tutorial, sem enrolação Vamos lá então, você acabou de criar um projeto Você veio aqui em File, na UFN Abriu UFN, veio em Island Template, veio em Blank e criou um projeto Tá aqui ó, o projeto novo iniciado do zero Qual é o dispositivo que vamos estar usando? Gosh, se você me pergunta Ó, primeiramente, gente, pra quem quiser deixar igual o meu Aqui é só você apertar Ctrl, espaço E aqui clicar em Docking Layout, beleza? Serve basicamente pra você travar a Content Browser aqui Que é pra você poder ver as suas coisas do seu projeto, etc E esse Verse Explorer, que a gente vai usar bastante Você consegue vindo aqui em Verse e habilitando o Verse Explorer Ele pode aparecer em qualquer lugar, é só você colocar ele aqui, beleza? A gente vai usar isso aqui bastante, então é muito importante essa janela E as outras janelas, World Settings ali, eu só habilito aqui E o Outliner, que seria a gaveta de conteúdos, ela sempre fica aqui, etc Os detalhes dos dispositivos aqui Vamos lá, qual dispositivo a gente vai usar? É o dispositivo, você vai vir aqui em Fortnite, aqui do lado, beleza? Você vai vir em Devices E você vai procurar aqui o NPC, beleza? NPC Spawner, esse dispositivo aqui a gente vai usar Olha só, se você colocar ele aqui Quiser mudar ele aqui um pouquinho, então vamos lá Ele tem umas configurações aqui, ó Então a gente pode colocar Ah, spawnar pelas paredes? Eu não quero que spawne pelas paredes, então não Vai spawnar quantos? Um, só um, então é isso Desespawnar quando for habilitado Pode ser Spawnar no timer? Você pode desabilitar isso, ou você pode colocar um tempo muito rápido Para ele spawnar Colocar um tempo rápido para ele spawnar É... Spawn Radial, você pode aumentar a distância de onde ele pode spawnar Também É... Para ele spawnar em lugares aleatórios É interessante isso, dar uma olhada nisso Mas vamos focar no que é importante Aqui, se você não tiver nada E você não for fazer nada no Verse Ele não... Você não vai fazer nada aqui A única coisa que você vai colocar aqui, sei lá Seria um... Adicionar um comportamento para ele E você colocar um... Team modifier aqui Para você modificar o time dele Coloca para ele ser do time neutro Para ele não te atacar nem nada Você pode colocar Uma UI modifier Aí você pode colocar um nome nele Tipo... Junessi Basicamente Você pode... Adicionar itens para ele Então... Você pode adicionar itens para ele Mas não aqui Eu já vou ensinar para vocês como faz isso Mas você pode adicionar, por exemplo Cosmetic modifier Que aqui vai deixar eu trocar skin Olha só Fortnite character É... Eu deixo default movement E a gente pode... Dar uma olhada aqui, ó Em várias skins do Fortnite Que já foram liberadas Para a gente poder usar aqui no Verse Eu vou colocar uma skin aleatória E a gente já tem aqui uma skin Então se a gente... Só configurar do jeito que eu configurei aqui agora E mostrei para vocês aqui agora, tá? Então você pode pausar o vídeo Pode voltar se precisar Mostrei todas as configurações aqui A gente inicia o jogo E vamos ver o que acontece Para iniciar o jogo Lembrando é só clicar aqui Em iniciar sessão Vai estar bem... Aqui em cima escrito Beleza Entrando no jogo aqui, ó Vamos começar o jogo E a gente já tem o nosso dispositivo de NPC setado ali Ó, ela já spawnou E olha só Temos um NPC aqui personalizado O nome não está aparecendo ainda Isso é um negócio que no Verse está bugando Tem um jeito de você fazer Aparecer o nome Mas, enfim Ela está aqui Default Behavior Eu não configurei nada nela É só um dispositivo de NPC Ele não vai se mexer Só vai ficar com a animação Simples dele aqui Mas a gente vai aprender agora Como que a gente pode mexer Nos outros atributos dele E a gente pode fazer Ações personalizadas Beleza? Vamos lá então Outra coisa que eu recomendo muito Vocês fazerem Aqui do lado de iniciar sessão Tem uns três pontinhos Você clica nele E você tira o Auto Start Game Beleza? Que é iniciar A sessão quando Iniciar automaticamente o jogo Alguma coisa assim Você desativa isso aqui Por favor É muito importante Outra coisa Eu vou até tirar o Fortnite Vou fechar o Fortnite Muitos bugs acontecem Principalmente quando você está fazendo Alterações inversas Então eu geralmente fecho o Fortnite Faço as alterações E aí eu inicio a sessão de novo Beleza? Esse é um padrão de trabalho Só para não dar erro nas coisas Beleza? Tranquilo É isso Como que funciona então Para você fazer um dispositivo de NPC Corretamente? Beleza? Porque esse daqui Nem se mexeu Nem nada Primeiramente Você não vai usar isso daqui Você não vai usar Esse NPC Spawner Você não vai usar Esse dispositivo Beleza? Você vai vir aqui Na sua pasta Do seu conteúdo De Fortnite Beleza? E você vai clicar Com o botão direito E você vai clicar Em Inteligência Artificial E você vai clicar Em NPC Character Definition Beleza? Em português Não sei como vai estar Mas é só seguirem Os passos aqui Que vai estar tudo certinho Tranquilo? E aqui eu vou criar Um nome para ele Então eu vou criar Uma ação para o NPC Vamos lá? Esse NPC Eu vou querer Que ele Dê oi Então eu vou colocar Um NPC Teste Tá? Porque não tem muito O que ele vai fazer Específico NPC Teste O nome dele Eu vou clicar duas vezes Beleza? Vai abrir aqui Uma aba para mim São coisas que eu vou ter Que configurar Prestem atenção Beleza? Qualquer coisa Volta o vídeo Segue tudo certinho Que não tem erro Aqui em tipo Eu vou colocar Guarda Porque eu não vou fazer Um custom agora Quando você clica em custom Ele vai te pedir Algumas coisas Como Cosmetic Modifier O comportamento do NPC E principalmente Isso aqui é mais Para criar NPCs Customizáveis Que a gente vai Provavelmente fazer Uma aula avançada Sobre isso nos membros Do canal Beleza? Então aqui eu vou colocar Guarda Beleza? E aqui Default Behavior Ou Verse Behavior A gente vai usar O do Verse Beleza? Em português pode ser Comportamento Ou alguma coisa assim Mas a gente vai usar O de Verse Porém né? Você pode deixar O Default Behavior E colocar A precisão Do NPC Por exemplo Tipo se ele vai Atirar em você Tipo Ou nas pessoas Se ele vai atirar Bem rápido Se ele pode usar Zip Lines Se ele pode reviver Team Mate Se ele pode Ser atordoado Mas É Se ele pode ser Atordoado Ou não Mas São coisas Que eu não estou Interessado agora E aqui a gente tem Health Modifier Onde deixa a gente Mudar a vida E o Shield Tá? Então Eu vou deixar ele Vulnerável Eu vou deixar ele Com uma vida De 100% Eu posso deixar Um Shield Inicial De 100% Eu posso Alterar e deixar Muito mais Por exemplo Não faz diferença Team Team Modifier A gente pode Modificar o time Que o NPC vai ser Então Isso daqui Provavelmente É o que ajuda A mostrar O O nome Do NPC Acredito eu Talvez Mas Eu vou deixar No time 1 Tá? E eu vou adicionar Aqui uma array E eu vou colocar E eu vou colocar UI Modifier Que é aquela UI Que eu já mostrei Pra vocês Que me deixa ver O nome Então eu vou colocar Clayton E vamos ver Se me deixa ver O nome Lá dentro do jogo Beleza? Isso aqui ainda Tá em Early Access Acabou de sair Então a gente tem Muita coisa ainda Pra mexer com Esse dispositivo Só que já é Muito interessante Aqui em Cosmetic Eu vou colocar Uma skin aleatória Igual a gente já fez Eu vou colocar Do Burgão Beleza? E Bom A gente já colocou Cosmetic Modifier Que no caso Vai mudar a aparência A gente colocou UI Modifier Que vai mudar o nome E se vai mostrar A health bar Do player A gente já colocou O modificador de time Que vai falar Qual time Que é O O player não Desculpa O NPC Beleza? De vida A gente já colocou Aqui também A gente pode adicionar Mais um aqui Se a gente quiser Tipo Tem algumas coisas Mais avançadas aqui Como percepção Do guarda E aí Você consegue mudar Algumas coisas De configurações padrões Do dispositivo de guarda Do Fortnite Então pra quem manja De dispositivo de guarda Isso aqui é interessante Mas eu vou colocar A última coisa Inventory Modifier Que é modificador De inventário Colocar pra não poder Dropar loot aqui Porque eu não quero Que ele drop loot aqui Mas se eu quisesse Poderia adicionar Em itens Eu vou adicionar um item Tem que ter um item aqui Não sei Eu vou adicionar Uma maçã Só pra ele ficar Com nada na mão Beleza? Pra ele ficar com a mão Vazia E é isso Fazendo tudo isso aqui Que eu fiz agora Default Behavior E salvando Tudo isso que a gente Acabou de configurar Rapaziada Se a gente fizer tudo isso E arrastar Isso que a gente criou Aqui pra dentro Do mapa Olha o que a gente tem Aqui O Burgão E olha só Agora a gente tem As mesmas opções Do dispositivo De spawnar O NPC Só que dessa vez Só que dessa vez Ele já vai estar Setado Tudo que a gente precisa Aqui Você não precisa adicionar Nenhuma Array Modifier Aqui Você não precisa adicionar Nada Só precisa configurar Quando você quer que ele Spawna Eu vou fazer a mesma coisa 1.1 Pra ele spawnar rápido Agora vamos entrar no jogo E vamos ver o que ele faz Beleza Outra coisa na verdade Vamos entrar em Island Settings E vamos colocar aqui Pro número máximo De player ser 1 Porque eu estou testando Tá E pra ter só um time Né E o tamanho do time Vai ser 1 Por que eu estou fazendo isso? Porque eu quero testar Especificamente Comigo aqui agora Então eu estou colocando Que o número do time Vai ser 1 Vai ser só 1 time E O tamanho do time Eu vou colocar na verdade Que o tamanho do time Pode ser Até 4 pessoas Beleza Só que O importante é que Só pode ter 1 pessoa no time Beleza Entramos no mapa Vamos clicar em Começar jogo E vamos ver o que Que esse burgão Vai fazer pra gente Uh Olha só Como ele é do nosso time Agora O nome dele é Clayton Tá aqui E ele vai ficar Patrulhando normalmente Porque não tem nada Pra ele fazer Se tivesse algum É Player De outro time Provavelmente ele tentaria Atacar o player Mas a gente não colocou Nem arma pra ele Então coitado do Clayton Ele não ia nem ter chance Né mama Mas é isso A gente começou agora Já com o padrão Que é criar o NPC Vamos customizar Vamos customizar agora O que o NPC faz Vamos Então vamos lá Gente Primeiramente Agora a gente vai iniciar A parte de Verse Tá Se você ficar perdido Não se preocupa Segue devagar o tutorialzinho Tenta de novo Vê de novo Qualquer coisa Você pode ter errado Pergunta nos comentários Se aconteceu qualquer coisa No vídeo também Que você não conseguiu Entender Eu respondo pra vocês É óbvio Os membros do canal Sempre vão poder interagir Diretamente Mas vocês aí Dos tutoriais Do YouTube De graça Também Tá Não se preocupem Bom Primeiramente Eu vou em Verse Explorer Que é aquela janela Que eu falei pra vocês Que é muito importante Pra mim Não pra mim Só Como vai ser importante Pra gente Ao decorrer Dessa aula E de todas as aulas Tá Verse Explorer Pelo amor de Deus Tenham essa janela aqui A gente vai Em tutorial YouTube Que no caso O nome do meu projeto É tutorial YouTube Mas o seu pode ser Qualquer nome A gente vai clicar nele Com o botão direito Adicionar novo arquivo Verse pro projeto Tá bom E a gente vai ter Três opções aqui agora O Fortnite Disponibilizou Três opções aqui agora Tem o Verse Device Tem o NPC Behavior E tem o NPC Behavior Basic Beleza? O Basic é pra quem Quer configurar as coisas Mas já sabe O que fazer E quer configurar O Behavior é mais Pra quem quer Dar uma entendida Primeiro como funciona E é basicamente isso Vamos fazer o nosso? Vamos fazer o nosso Então a gente vai No NPC Behavior Basic Pega o tutorial Lá da Epic Games E taca pro lado Que o tutorial certo É esse daqui Pra você entender Certinho Beleza? Então na verdade Eu vou excluir Esse arquivo Que eu criei aqui Agora rapidinho Eu vou criar outro NPC Behavior Basic E eu vou criar um nome Certo pra ele Tá? O nome dele vai ser É... Clayton Clayton NPC Tá bom? Porque é o Clayton Temos que lembrar Temos que lembrar que é o Clayton Eu estou fazendo a classe Pro Clayton Beleza Aqui a gente pode salvar E agora a gente vai Iniciar o Verse Se pedir pra você Instalar qualquer coisa O Visual Studio Code Basicamente Que é o que a gente usa Pra programar em Verse Você instala Simples assim Depois você abre aqui E a gente pode ver Que tem Clayton NPC Aqui do lado Olha só que bacana E tem tudo que a gente pode fazer Com o Clayton Aqui são anotações Eu vou apagar essas anotações E basicamente Se a gente usasse Essa função aqui agora De comportamento Pro Clayton Não ia fazer nada O Clayton não ia fazer Absolutamente nada Então É simples assim Tem uma autorização aqui Eu preciso atualizar Então basicamente O que a gente tem aqui No código Por que ele não faria nada Aqui basicamente Porque a gente tem Nada no código A gente tem aqui A classe definindo O Clayton NPC Beleza E a gente tem aqui A função A gente tem aqui A função de quando Começa A gente tem a função aqui De quando acaba Ele só printa mesmo Falando Olá NPC E adeus NPC Basicamente É isso Ele não faz mais nada Então a gente Não teria nada O NPC não faria nada Vamos começar Do conceito daqui Como a gente faria as coisas Beleza Então Eu vou abrir aqui A palinha pra vocês Do tutorial Que eu vou deixar Aberto aqui Do meu lado Basicamente É esse tutorial Aqui É um tutorial Da Epic Games Está no site Da Epic Games Da documentação Eu não sei se ele já está Em português Mas ele é um tutorial De como criar um médico Eu vou jogar Isso aqui pro lado E eu vou Basicamente Pegar o código Todo aqui E eu vou criar Um código diferente Pra fazer O que a gente Quer fazer Dentro do nosso Versi Dentro do nosso negócio Isso aqui É só Porque eu quero Usar de base Pra vocês entenderem Só que Eu não quero Que vocês Façam do jeito Que está aqui Porque do jeito Que está aqui Às vezes Pode ficar Não tão bom No código Beleza Então A Epic Games Ela ensina muito bem Aqui como pode ser usado Só que a gente Pode modificar De maneiras Formas De várias maneiras Se você Tentar entender O conceito Aqui É uma coisa Agora se você Só copiar Isso aqui É outra Então eu vou tentar Ensinar pra vocês Do zero Fazer do zero Pra vocês Ou fazer outra função Pra vocês Pra vocês entenderem E pra vocês Não ficarem só Como que É Não ficarem só No copia e cola Da Epic Games Aqui E tentar entender Como é que funciona E tentar Adicionar coisa No código Que vai bugar Não Eu vou Eu vou criar Do zero Pra vocês Beleza Eu só quis mostrar Pra vocês aqui Que existe um tutorial Da Epic Games Pra quem quiser seguir Existe um tutorial De como você Fazer um médico É Basicamente um NPC Que vai te seguir Com uma área mutante E um VFX spawner E se você entrar Dentro dessa área mutante Ele vai te curar Mas por que não Um NPC Que pode conversar Com você E te dar itens Por que não Né É interessante até Então A gente vai fazer Exatamente isso Hoje E É isso É isso aí Eu tô comprometido A ensinar vocês Ver se eu quero fazer E Se eu me embolar Um pouco nas palavras Desculpa Eu tô há muito tempo Sem fazer vídeo No YouTube Gente E é basicamente Vamos embora Vamos fazer o Clayton Acontecer Primeiramente Algumas coisas de formatação Aqui Eu só tiro Tipo Espaços Que eu não gosto Que eu não tenho Nos meus códigos Geralmente Eu tiro Bom A gente vai precisar De algumas coisas Aqui Logo no começo Do Clayton NPC E essas coisas Vão ser Basicamente O tempo Que o Clayton Vai esperar Pra poder fazer As ações Que ele vai fazer O tempo De delay Pra ele te dar O item Talvez O dispositivo De item Que você vai precisar Usar E o dispositivo De mutator zone Ou de volume device Eu vou tentar usar o volume device Se não funcionar Eu vou tentar usar o mutator zone Então como que a gente vai Setar eles aqui Primeiramente A gente vai começar digitando Arroba Editable Que significa editável Tá bom A gente vai editar Arroba editável Não precisa colocar var Aqui na frente Isso aqui significa Que ele é uma variável Mas eu gosto De deixar todos Como variável Porque se eu precisar Mudar o dispositivo Conforme o jogo vai indo Ele vai ser uma variável Não uma constante Isso eu vou explicar Pra vocês em outros tutoriais Ou talvez até nesse ainda Tá Mas Siga do jeito Que eu estou fazendo aqui Edital var Edital var Então vou colocar o nome Que eu quiser Pro dispositivo Você coloca o nome Que você quiser também Primeiro a gente precisa Dos volumes Então eu vou colocar aqui Volume Eu vou colocar aqui Enter volume Que é basicamente O volume de entrar E aí ele vai ser um volume Underline device Igual a volume Underline device Fechando aqui Tá A gente fecha sempre Com um cochete aqui E aí ele vai falar Ele vai dar um erro aqui Ele vai ficar Vai aparecer pra você Tá errado Meu Deus do céu O que que eu faço Basicamente você Esqueceu De colocar que você Tá usando o dispositivo No código Então eu simplesmente Vem aqui Copio Vem aqui em cima E colo É pra importar que você está usando Dispositivos no código Então aqui Ele não vai dar mais erro E como você sabe Que isso aqui é um volume device Como você sabe que Você seta isso aqui Cara Você tem que Vim aqui É No fortnite Molem device Pra Mutator Zone Device Beleza Mutator Zone Device Como eu sei disso Simplesmente porque Tá aqui escrito No código da Epic Games No arquivo Que todo mundo tem Quando está programando Inverse Outra coisa Que a gente pode Deixar editável Pra gente Não precisar Vim aqui no código Toda hora Editável Var Tempo Para dar Item A gente pode colocar Tempo para dar item É igual Uma float Que é um número flutuante Que é igual A Vamos colocar um delay Pra dar o item De um segundo Beleza E aqui a gente vai poder Editar depois Lembrem-se disso Só sigam o tutorial Beleza A gente pode colocar Uma outra Editável Var Aqui de Tempo Clayton Espera Que vai ser O tempo que o Clayton Vai esperar Pra fazer alguma outra coisa Quem sabe E a gente vai colocar Um número flutuante Também O tempo de espera Do Clayton Vai ser de 3 segundos Beleza Por enquanto E na verdade Em vez de ser Enter volume Aqui Eu vou mudar Só pra Clayton Zone Beleza Porque é a zona Do Clayton Aqui ele já vai ter Tudo que eu quero De sair De entrar E etc E basicamente A gente já Tem aqui Algumas coisas Já daria pra gente Fazer umas coisas Bem legais No Verse Aqui E coisas Pro Clayton Beleza Mas agora A gente precisa Fazer Tudo isso aqui Funcionar De uma maneira Que o Clayton Não fique bugado Beleza Porque se você Tem algum bug No Verse Com o NPC Ele buga E ele não faz Mais nada Só pra deixar Bem claro Pra você Outra coisa O tutorial Ele deixa aqui Pra gente Colocar o tempo Que a mutator zone Vai demorar Pra chegar No Clayton Tá bom Porque a gente vai Precisar fazer isso A gente vai precisar Fazer que a mutator zone Siga o Clayton Em todo momento Que ele estiver andando Vocês vão entender O porquê Então Aqui a gente pode Deixar editável Pra vocês Também Pra ficar mais fácil Pra vocês Tempo de Espera A gente coloca Tempo de espera Igual a uma Float Igual a 0.1 Que é o que O tutorial da Epic Games Sugere que seja O mínimo Tá bom E talvez seja O melhor Ou não Quem sabe Eu geralmente Uso tempos menores Mas depende também Do tanto que vai ser O seu jogo E etc E se vai ser Multiplayer ou não Isso daqui Talvez não é O jeito que eu configuraria Pra multiplayer Que eu configuraria Pra multiplayer Tá bom É muito mais complexo Pra multiplayer Então infelizmente Vai ter que ficar Pros membros do canal A maioria dos tutoriais De multiplayer Mas não quer dizer Que eu não vou ensinar A fazer modo de jogo Multiplayer pra vocês Tá Muito pelo contrário De graça Vai sair aqui no canal E na verdade No tutorial da Epic Eles deixam isso daqui Sem ser editável Eles deixam isso aqui Privado Totalmente privado E outra coisa Que eu falo pra vocês Eu sempre deixo Tudo privado Em todos os dispositivos Que eu uso Porque é multiplayer Inclusive em todas as classes Eu venho E escrevo Unique Pra serem classes únicas Pra uma classe Não fazer diferença Na outra Beleza? Nunca Eu sempre deixo tudo privado Mas isso é uma coisa Que eu adotei Como boa Boa prática De programação Talvez vocês Não entendam agora Mas eu vou explicar Pra vocês Depois Privado quer dizer Que nenhuma outra classe Pode acessar Todas as informações Que eu vou fazer aqui Basicamente E Unique Quer dizer que essa classe É única E não tem como Ela ser sobreposta Por outra classe Ela sempre vai ter que ser Puxada por essa classe E sempre vai ter que ser Essa classe do Clayton NPC E não vai bugar Nosso código Não precisa desse Unique Aqui Não precisa Tá bom Mas é basicamente O que eu Geralmente adoto Na minha programação Quando eu for A fazer jogos multiplayer E a gente vai adicionar aqui O Player Para seguir Que seria O player Pra gente Seguir Que seria o player Que o NPC Tem que seguir Quando ele precisa Falar com o player Certo? Então a gente vai colocar aqui Que ele é Privado também Tá bom? Ele é tudo privado Ele vai ser igual a Um player Igual a False Tá? Mas a gente vai colocar aqui Um ponto de interrogação Atrás do player O que significa isso? Isso significa que Essa variável pode retornar Pra gente Tanto uma Boolean Que seria uma Logic aqui no Fortnite Que seria Verdadeiro ou falso Quanto ele pode retornar Pra gente Um player Certo? Certo Então Entendendo isso A gente consegue Ter uma Certa base Pro código E eu vou explicar Pra vocês Mais pra frente Enfim Siga o tutorial Certinho Por favor Deixa o like Se inscreve no canal Pra sair mais Tutorial diverso Pra vocês E seguindo o tutorial Vai funcionar tudo certo Não se preocupem Tá bom? Então o que temos aqui Até agora O player que a gente Que o NPC tem que seguir O tempo de espera O tempo de espera Aqui pro sistema Funcionar Pra barreira Seguir o Clayton Temos a barreira Do Clayton Que é editável Temos o tempo de espera Do Clayton Que é editável E temos o tempo Para dar o item Que é editável O que que tá faltando aqui? Tá faltando o item O dispositivo de dar o item Porque ele precisa dar um item Pra gente Então a gente vai Adicionar um editable var Vamos colocar aqui Item Só item Porque a gente Na verdade eu vou colocar Dispositivo item Gente eu geralmente escrevo Tudo em inglês Tá sendo difícil pra mim Mas Vai dar tudo certo Tá bom? Private Privado E a gente vai colocar aqui Um item Granter Device Tá? Item Nossa eu escrevi Item Meu Deus do céu Por isso que não apareceu Nem a sugestão Item Granter Device E é isso daqui Esse é o dispositivo De dar itens Tá? Então a gente vai Eu vou usar ele Você pode usar Qualquer item Tá bom? Eu vou usar ele Só pra deixar claro Pra vocês Segue o tutorial certinho Que vai funcionar Não se preocupem Tentem entender Igual eu estou explicando Pra vocês aqui agora Tá? Tudo isso aqui Tem um motivo Esse dispositivo É o dispositivo Que vai dar item Esse dispositivo De zona E tudo isso Vocês vão entender Quando a gente partir Do Verse Pro Fortnite Beleza? Então sem querer Ficar me repetindo Vamos fazer agora O código De como funcionaria O comportamento Do NPC Tá? A gente precisa Fazer isso agora Porque a gente Já tem todos os positivos Aqui Todos os atributos E tudo que a gente Precisa Mas como que a gente Vai fazer funcionar? Né? Bom Já começando aqui A gente poderia Adicionar os eventos De quando uma pessoa Entra e sai da zona Certo? Existe isso aqui No Verse E a gente pode usar O Clayton Zone Que é o Mutator Zone Device Pra pegar esses eventos Golgi Como você sabe O nome desses eventos? Eu simplesmente Clico no dispositivo Aqui segurando o control Tá? Então vem aqui Seguro o control Clico no dispositivo Ele tem aqui Os eventos pra mim Eu quero o evento De quando alguém sai De quando alguém entra Certo? Então vamos aqui E a gente vai Clayton Zone Ponto Ó, lembrando Gente A gente vai no On Begin Tá? Que é quando começa Que significa que é quando O NPC spawn Tá? Clayton Zone Ponto Agent Enters Event Isso significa Quando o jogador Entrar na zona Ponto Subscribe A gente vai Inscrever um evento Tá? Quando isso acontece Então Quando alguém entrar na zona Esse evento vai ser passado Pelo Verse Por aqui Nesse subscribe Que a gente vai criar agora E eu vou criar um nome pra ele Que é Player Entrou Basicamente isso Player Entrou É... Eu vou deixar bem simples Pra vocês conseguirem entender Por que que vai ficar vermelho aqui Ghost? Porque não existe Player Entrou Você precisa criar A gente precisa criar No código Beleza? Então eu vou Dar um espaço aqui A gente precisa que a formatação Seja correta Tá bom? Então Eu vou criar uma função chamada Player Entrou Aqui no Verse Tá? Embaixo de On Begin Mesmo Derivado E a gente precisa Nessa função específica Do Mutator Zone Se você vir aqui Mutator Zone Ele precisa que a gente retorne o que? Quando alguém entra Um agente Ou Quando sai um agente Também Então a gente já sabe Que aqui A gente precisa que Aqui o nome A gente dá O nome que a gente quiser Tá? Eu vou colocar agente Mesmo Como português Pra vocês entenderem Dois pontos Agent Agent eu não tenho como mudar É uma classe do Verse Tá? Ele precisa retornar isso Naquele evento ali Dois pontos Void É... Igual E a gente continua o código Aqui embaixo Beleza? Eu vou dar um return aqui Return é pra retornar o código Só pra não dar erro Basicamente o que a gente fez Aqui agora gente É... Criar Uma subscribe Pra quando Alguém entrar dentro da zona Beleza? E agora a gente vai fazer a mesma coisa Pra quando alguém sair Então Clayton É... Clayton Zone Ponto Agent Exit Event Event Que é basicamente Quando o player sai Subscribe A mesma coisa Só que agora a gente vai criar um Player Saiu Saiu A gente pode Basicamente copiar Essa função aqui Tá bom? A gente pode É... Selecionar ela Da control Alt Pra baixo Né? Eu só dou um enter aqui E a gente Em vez de player Entrou Coloca player Saiu Beleza? Basicamente é isso daqui Criamos as funções E os eventos Beleza? Então Quando o player Entrar Eu já vou Falar um negócio Bem específico Pra vocês Quando o player Sai A gente vai fazer Algumas coisas Por enquanto Eu vou só Fazer um print Pra gente saber Lá no código Essa função print Vai mostrar pra gente No código Isso ninguém vê Além do desenvolvedor Vai mostrar pra gente Lá no jogo Se as coisas Estão funcionando Ou não Ou Vai mostrar Que chegou Nessa parte Do código Eu vou colocar aqui Jogador Jogador Saiu Da área De Clayton Beleza? E aqui Em entrou Eu vou colocar Jogador Entrou Na área De Clayton E aqui a gente Já pode fazer Algumas coisas Beleza? Porque eu quero Que setar o jogador Que o Clayton Tem que seguir Beleza? Então quando o jogador Entrar na área Da zona Eu quero ver Se ele é um jogador E eu quero ver Se ele for um jogador Mesmo Eu vou setar ele Como o player Que o Como o Player que o Clayton Tem que seguir Gente Na verdade Eu vou mudar de Player pra Agent Porque aqui a gente Não precisa Que seja um player Necessariamente Então Quando um player Entrar aqui Eu vou simplesmente Fazer aqui E vou dar um set Set significa Que eu vou setar Beleza? Então eu vou Mudar a função De uma variável Que no caso Pra gente Vai ser player Para seguir Beleza? Vou set Player para seguir Igual a Agente Né? E aí vocês me perguntam Por que que tá Gritando aqui? Porque ele espera Que seja um agente Ou um Uma boolean Que seja uma lógica Ou um agente Então a gente não pode Setar diretamente um agente Só segue O tutorial Beleza? A gente vai digitar aqui Option A gente vai abrir O coxetes E a gente vai É coxetes? Eu acho que é coxetes Eu não sei mais A língua portuguesa E a gente vai Colocar agente Aqui Que é o agente Da Nossa Do nosso evento Que retornou aqui Automaticamente pra gente Quando o jogador Entrou na zona O jogador Passou pra cá No código E a gente vai Quando o jogador Entrar Setar ele Pra ser o jogador Pra ser seguido Beleza? É simples Assim Isso daqui É um tutorial Pra vocês seguirem Pra vocês fazerem E tentarem Entenderem E depois vocês Aprimorarem Pra multiplayer Ou algo do tipo Então Tendo tudo isso em mente A gente consegue entender Beleza? Outra coisa Que eu vou colocar aqui Rapaziada É Um dispositivo De diálogo Editable var Diálogo Igual Na verdade Vai ser privado Como sempre E a gente vai Colocar igual Não precisa colocar Esse privado Tá? No tutorial Positivo de diálogo Que é o pop up Dialogue device Tá? A gente vai precisar dele Porque é uma função Específica Que a gente vai fazer Pro nosso jogo É simples assim E é isso Basicamente a gente tem Tudo que a gente precisa Aqui agora Quando o jogador Entrar A gente vai setar Que esse jogador Precisa ser o jogador A ser seguido E é basicamente isso Tá bom gente? Então vamos lá Agora a gente vai Fazer toda a função Do npc Bom Primeiramente A gente precisa fazer A mutator zone Seguir Tá? O O O nosso npc Assim que ele nascer Beleza? Então eu já vou fazer a função Pra isso poder acontecer Beleza? É Como a gente Não precisa de O agente específico Aqui Porque a gente consegue Puxar o agente Do npc De qualquer momento Do código A gente vai criar Uma função aqui Seguir Mutator Seguir Clayton Beleza? E a gente vai Não A gente não vai Colocar nada aqui De argumento Tá? A gente não precisa Só que ela precisa De uma função aqui Que significa Suspense Por que que ela precisa Disso? Ghost Porque ela vai ser Uma função assíncrona Tá bom? E ela precisa Desse suspense Se não tiver Suspense Gente Não funciona E não vai funcionar Do jeito que a gente quer Tá bom? Pro código Então Só coloca esses Suspense aqui na frente Eu vou te explicar O porquê Primeiramente Se a gente quiser fazer O código Esperar um tempo Tipo Esperar um segundo Que é a função Sleep Parênteses 1.0 Que seria um segundo Aqui não deu erro nenhum Só que se eu tirar O suspens E a função Não for assíncrona Uau Ele não deixa Fazer Né? Então É basicamente isso Deixa o suspens Aqui Tá? E a gente vai Pegar aqui If A gente vai pegar Aqui o Clayton For Igual A Get Agent Beleza? Que é pra pegar O NPC Tá? É Vírgula A gente também vai pegar O Character Do NPC Isso vai ser importante Para a gente Que é o Personagem Personagem Igual a Clayton Que a gente acabou De criar aqui A gente acabou de criar O Clayton Aqui Com o Get Agent A gente vai pegar O Clayton Ponto Get Forge Character E A gente fecha Aqui O Talvez esses sejam Os colchetes Chaves A gente fecha Chaves aqui E a gente Dá Dois Pontos Aqui No If Tá? E a gente Vai ver Que gritou Com a gente Aqui De novo Porque a gente Não está Usando O Fortnite O Using Fortnite .com .characters Eu só vou Clicar aqui Copiar e colar O que significa O que significa Isso que a gente Acabou de fazer A gente acabou De pegar o Clayton Com a função Get Agent Essa função É do NPC Tá? Então Só de você Estar nessa Classe aqui Do Clayton Você pode usar Essa função Em qualquer Momento E a gente Vai pegar O personagem Do Clayton Que é o Forte Character É Tem diferenças Porque o Forte Character Deixa a gente Pegar a posição Do Clayton Tá bom? Então Beleza Seguir Clayton Se a gente Conseguir Pegar o Clayton E o personagem Dele Basicamente A gente Vai começar Um looping Certo? Esse looping A gente Vai começar Escrevendo Loop Dois pontos E a gente Vai dar Um enter Tudo aqui Dentro desse looping Vai dar erro Antes da gente Ter uma função Que espere Algum tempo Então Eu poderia Colocar aqui Por exemplo Sleep Que é a função De dormir Que eu falei Pra você O código Vai esperar Esse tempo Tempo De espera Que é aquele Tempo de espera Que eu falei Pra vocês A gente Poderia fazer Isso Mas Eu vou Fazer De outra Forma Eu vou Eu vou Deixar O looping Aqui Basicamente Já com a função Que a gente Precisa Pra funcionar Beleza? Então Primeiramente Eu vou pegar A posição Do Clayton Então Vou colocar Posição Posição Isso Isso dentro Do código Isso dentro Do looping Posição Clayton Igual A Personagem Eu vou Colocar aqui Clayton Personagem Pra gente Não se perder Pra vocês Entenderam O que eu Tô querendo Fazer Clayton Personagem Ponto Get Transform O que Que isso Vai me Retornar Gente Isso Vai me Retornar A Transformação A gente Vai me Retornar A posição Do Clayton Mas não Vai me Retornar A posição Específica E nem A rotação Porque Agora A gente Não Precisa Dela Então A gente Vai Agora Usar A função Mutator Na verdade É Clayton Zone A gente Vai usar Agora O dispositivo Clayton Zone Ponto Move To Que é Uma função Do verse E a gente Dentro dessa função Precisa de Algumas coisas A gente Precisa da Localização Que a gente Quer Que o Dispositivo Vá E a gente Quer Também A rotação Que a gente Quer que o Dispositivo Tome Então E o Tempo Que a gente Quer que o Dispositivo Demore Para chegar Até lá Essa função Move To Que a gente Vai usar No Clitor Zone Aqui Não Funciona Em tudo Ela Funciona Só Em algumas Coisas Eu Vou Explicar Isso Mais Pra Frente Pra Vocês Vamos Seguir O Tutorial Clitor Zone Move To Agora A gente Vai Pegar A Posição Posição Clayton Ponto Translation Por que? Porque o Translation É a Posição Específica É o Vector 3 Que eu Vou Explicar Mais Pra Frente Pra Vocês Mas É a Posição Específica E a 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 Do A A A A Tempo Espera Tempo Clayton Espera Não Tempo Tempo De Espera Que É O 0.1 Pronto Não Deu Mais Erro Pra Mim E Ele Vai Fazer Um Loop Infinito No Clayton Enquanto O Clayton Tiver Vivo Basicamente Porque Ele Só Funciona Aqui Se O Clayton Tiver Vivo Beleza Na Verdade Eu Vou Até Fazer Um Negócio Diferente Aqui Eu Vou Tirar Isso Aqui Do Loop Eu Vou Voltar Uma Casa Pra Tudo Isso Aqui Porque O Meu Teclado Não Funciona Pra Voltar Tudo Certinho Eu Vou Adicionar Esse If Dentro Do Loop E É Isso Basicamente Eu Sempre Quero Que O Loop Pegue O Clayton E O Personagem E A Posição Dele E Eu Quero Que Check Porque Se Ele Não Conseguir Achar O Clayton E Nem O Personagem Dele Quer Dizer Que O Clayton Morreu Quer Dizer Que Alguém Matou O Clayton Pode Dar Algum Erro Certo Então A 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 Se 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 Não Acontecer Entendeu Se Não Acontecer Se Ele Não Conseguir Achar O Clayton A Gente Vai Adicionar Uma Função Aqui Que É Break O Break Seria Break The Loop Ele Quebraria O Looping Pra Não Ficar Looping Infinitamente E Forçar O Servidor Incorretamente E Eu Espero Que Vocês Estejam Entendendo Se Não Estiverem Entendendo Não Se Preocupem Vamos Ter Aulas E Aulas Você Pode Rodar Esse Vídeo Várias E Várias Vezes Beleza Eu Tenho Certeza Que Vai Ser Importante Pra Você Essas Aulas E Tudo Que Eu Trazer Divers Pra Vocês No Momento Minha Cabeça Não Tá Atrapalhando Aqui O Tator Seguir Clayton Isso Aqui É Basicamente O Que A gente Vai Precisar Pro Dispositivo Seguir O Clayton A Todo Momento Agora Vamos Fazer A Função Dele Aqui No On Begin Beleza A Função Toda Tem Que Ser Feita No On Begin Não Toda Ainda Mas Vamos Lá Gente Vamos Começar Aqui A Gente Vai Primeiramente A gente Precisa Pegar Algumas Funções Aqui Do Tutorial Da Que Ela ensina Pra A gente Poder Mexer No Personagem E No Que Ele Vai Fazer Então If Se A gente Vai Fechar Aqui Com Dois Pontos Se Clayton Clayton For Igual A Get Agent Que A gente Já Usou Ali Embaixo Vocês Lembram A Gente Também Vai Usar O Personagem Do Clayton Personagem Vamos Copiar Aqui Clayton Personagem Clayton Personagem Se O Clayton Personagem For Igual A Clayton Ponto Get Forge Character Beleza A gente Precisa Do Persona A gente Precisa Do Clayton Do Personagem Do Clayton A gente Precisa Da Navegação Do Clayton Então A gente Vai Colocar Aqui Navegação Tá Isso Daqui Significa A Navegação Do NPC Pra A A Navegação Se Se A Se A For Igual A Clayton Personagem Porque a gente Precisa Do Clayton Personagem Pra Pegar Navegação Olha Só Por Que A A Se A Navegação For Igual A Clayton Personagem Ó Ela For Dois Pontos Igual A Clayton Personagem Espero Que Cês Estejam Seguindo Tutorial Tudo Certinho Mas Eu Tenho Certeza Que Cês Estão For Igual A Clayton Personagem Ponto Get Navigatable 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 Beleza A gente Precisa Dessa Função Get Navigatable Tá Que É a Função Que Vai Deixar A gente Poder Fazer Ele Se Mexer Então É Muito Mais Não Pergunte Só Siga O Tutorial E Depois Tente Entender Tá Tente Entender É Repita O Tutorial Quantas Vezes Você Precisar Tá Bom Navegação É o Clayton Ponto Get Navigatable Que Significaria Significaria Navegável E O Foco Do Clayton Que A Gente Talvez Precise Talvez Não Não Sei Aqui Deixa eu ver Por aqui Que A Epic Tá Usando O Foco Do Clayton Foco Aqui Talvez A gente Acabe Não Usando Nesse Tutorial Mas A gente Vai Pegar Do Mesmo Jeito E Tentar Usar Para Vocês Entenderem O Foco É Clayton Personagem Ponto Get Focus Interface E A gente Tem Aqui O Foco Se A gente Conseguir Pegar Tudo Isso Daqui A gente Vai Começar A Função Do Clayton Tá Bom Se Erro Na Função Opa Do NPC Só Pra A gente Saber Que Deu Erro Na Função Do NPC Beleza Se A gente Não Conseguir Pegar Todas Essas Funções Se A gente Conseguir Pegar Todas As Funções Então Primeiramente A gente Vai Começar O Looping Aqui Do Da Mutator Zone Seguir Clayton A gente Vai Abrir Uma Função Spawn Aqui Tá E A gente Vai Escrever Mutator Seguir Clayton Beleza Por que O Spawn Vem Antes E A gente Abre Essa Bracket Coloca O Mutator Seguir Clayton Dentro Dessa Função Porque Isso Aqui É Uma Função Assíncrona Eu Quero Que Ela Funcione Independente Do Código Tá Rodando Ou Não Eu Não Quero Que Quando Essa Linha Aqui Chame Essa Função Espere Essa Função Terminar Para Poder Continuar O Código Que A gente Escrever Daqui Pra Frente Funcionar Ou Não Essa Função On Begin Também Tem Suspends Então Se Eu Colocasse Mutator Zone Seguir Clayton Ela Não Daria Erro Só Que Eu Tenho Que Colocar Em Spawn Para Ser Uma Função Assíncrona Beleza Então Aqui A gente Vai Colocar O Mutator Zone Para Seguir Clayton E Basicamente Agora A gente Vai Fazer O looping Que Vai Fazer Toda Função Do Clayton Funcionar Todo Pensamento Do Clayton Vai Pensar Beleza Então No looping A gente Já Começa Se O Jogador Não Existir Então Player Para Seguir Assim Gente Siga Um Tutorial Eu Vou Explicar Para Vocês Certinho Tudo Porque Senão A gente Vai Demorar Horas Aqui E Eu Não Quero Que A gente Demore Horas Aqui Eu Quero Ensinar Para Vocês Um Negócio Bacana E Intuitivo Beleza Vamos Escrever Essa opção Da Seguinte Maneira Se Tiver Um Player Para Seguir A Gente Sempre Coloca O Ponto De Interrogação Para Saber Se Tiver Um Player Para Seguir A Fazer Uma Coisa Se Não Tiver O Player Para Seguir A E Essa Outra Coisa Vai Ser Se Não Tiver O Player Para Seguir A Unica Coisa Que Eu Quero Que O Clayton Faça É Esperar O Momento Que Tem Um Jogador Para Seguir Então Eu Vou Esperar Clayton Zone Ponto Agent Enters Event Ponto Await Gente Essa Função Await Ela Significa Basicamente Que O Código O Looping Tudo Vai Esperar Um Player Entrar Na Zona Para Poder Funcionar É Simples Assim Não Tem Outro Erro E Como Quando O Jogador Entra Na Zona Ele Seta O Jogador Que A A Precisa Eu Vou Colocar Um Sleep Para O Sistema Dormir 0,5 Segundos 0,1 Segundo Só Por Ele Vai Esperar Um Jogador Entrar Na Zona Para Segui Para Para O Código Rodar Basicamente Para O Código Continuar Rodando E E A Gente Vai Colocar Aqui O Player Saiu A A A A Colocar A Função Set Player Para Seguir Igual A Falso Igual A Falso Porque Quando O Player Sai Da Zona Como A A A Fazer Um Negócio Agora Só Para Um Jogador Sem Multiplayer A A A A A A A Ele Vai Tirar O Jogador Que Já Existe Tá Bom Isso Aqui É Um Negócio Que É Interessante Também Você Vai Entender O Por Que Porque A A A A A A Se Existe Um Player Para Seguir Ou Não Entendeu Então Vamos Lá Entendeu Criar a nossa Função Aqui Então a nossa Função Do Clayton Vai ser Clayton Se Apresenta Esse é o nome Da nossa Função Porque o Clayton Vai se Apresentar Meus Amigos Para o Jogador É Basicamente Isso A 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 Jogador Que Vai ser O Jogador Que A Que O A A A A A A س Que A A A B In Cima Só Que Para Você Navegação Aqui Você De Na Nad Beleza Navegação E A A A A Se A A A B foco, eu vou colocar aqui também o foco, tá? Que é igual a focus underline interface, tá bom? Beleza, a gente vai precisar dessas coisinhas aqui pro código funcionar. Beleza, e aqui dentro da função Clayton se apresenta, cara, eu quero escrever algumas coisinhas aqui, beleza? Ah, primeiramente, primeiramente, deixa eu só resolver aqui, aqui em jogador a gente vai colocar interrogação agente, tá? Cês vão entender o porquê depois. E deixa eu só dar um return aqui pra não dar erro. Outra coisa, aqui, velho, no player entrou, a gente cometeu um erro, tá? A gente precisa adicionar um if aqui, porque a gente precisa checar se o agente que entrou na zona é diferente do agente que é o NPC, porque senão vai bugar. O NPC também é considerado um agente, tá bom? Então, o player é sempre um agente, mas nem sempre um agente é um player, tá? Mas, vamos lá, isso aqui significa que é diferente, tá? Se for diferente, aí sim ele vai setar o jogador, senão ele não vai setar, beleza? Basicamente isso que eu queria arrumar aqui agora. Então, vamos lá. Se, e é por isso que a gente fez aquele question mark ali, a gente colocou aquele, a gente colocou esse agent aqui. Se, é, a gente for igual a agent, ponto, é, a gente abre as chaves jogador, ponto de interrogação. Se for igual ao jogador, quer dizer que o jogador existe, beleza? Se o jogador existir, a gente vai colocar if, é, aí a gente vai fazer um check pra saber se o cara tá na zona. If Clayton zone, ponto, is in volume, isso que é, tá perguntando se ele, ele tá dentro da zona, o agente, tá? Se o agente estiver dentro da zona, a gente vai continuar. Ah, se ele não estiver dentro da zona, a gente não vai continuar, a gente vai voltar o código padrão ali, porque ele vai ter saído e não vai ter mais jogador pra seguir também, né? Então, a gente vai voltar o código ali, ele vai voltar a esperar um jogador aqui. Então, basicamente agora eu quero fazer algumas coisas, eu quero fazer o NPC se mexer. Então, eu vou fazer trajeto, trajeto 1, no caso só vai ter um trajeto, então eu vou colocar trajeto, igual a, aí eu vou pegar uma função do verse, make navigation target, tá, make navigation target, agente, quero que ele vá até o agente, tá? Isso aqui, eu fiz um target pro NPC, mas ele não está rodando ainda. Pra rodar, eu vou colocar um branch, porque eu quero que vocês entendam a função do foco também, do NPC. E o branch deixa rodar duas funções assíncronas ao mesmo tempo, é só isso que ele deixa. Se eu colocar uma só aqui, ele não vai funcionar. Ele tá me dando um erro aqui, porque eu preciso fazer as funções. Então, eu vou pegar aqui, navegação, navegação, ponto, navigate to, e aqui ele é uma função que ele te dá algumas opções do que você pode colocar. No caso, eu vou colocar só essas duas opções aqui, allow powerful path e o target, né? Então, aqui a gente vai colocar igual a true e um ponto de interrogação, tá, gente? Segue o tutorial que vocês vão entender, porque essa função navigate to, tá tudo aqui explicado, mas eu estou explicando pra vocês aqui certinho. Isso daqui deixa o NPC tomar um caminho que talvez não seja o mais correto pra chegar até você, caso ele precise. e o target seria o trajeto, né, que eu acabei de fazer ali em cima. E ao mesmo tempo, eu quero que ele rode o foco, ponto, mantém focus, que significaria mantém o foco no agente, pra ele continuar olhando pra gente o tempo inteiro, entendeu? É basicamente pra isso que eu fiz o branch, essa função aqui. pra ele rodar essas duas funções assíncronas ao mesmo tempo. Quando essas duas funções terminarem, eu quero que ele mostre o diálogo pra gente. Eu vou até mudar o nome do diálogo aqui pra diálogo Clayton, tá bom? Então, dialogoclayton.showagente, tá bom? Ele vai mostrar a janela de diálogo pro agente. A gente vai configurar tudo isso depois, podem ficar tranquilos. E depois disso, a gente vai fazer um defer aqui. Defer, ele é basicamente uma função que vai acontecer depois de tudo que acontecer no código que tá embaixo dela, tá? Então, tudo que acontecer dentro desse defer vai acontecer embaixo do que tá dentro dela. Set player para seguir igual a false, tá? Dentro desse defer. Depois a gente continua o código pra fazer o que eu quero que ele faça. Que é basicamente, depois que ele ir até o jogador e mostrar o diálogo, eu quero que ele espere algumas coisas acontecerem. E o race deixa eu escolher qual coisa que eu quero que espere termine primeiro. Entendeu? Qual função assíncrona que eu quero que o NPC espere que termine primeiro. O race faz isso. A que terminar primeiro vai ser a que vai fazer o código seguir. Então, a gente vai colocar ClaytonZone.agentExitEvent.await. Ele vai esperar um jogador sair. Se um jogador sair, o código vai continuar. Mas como é uma corrida entre várias funções, porque eu preciso esperar várias funções, eu vou colocar aqui diálogo.clayton.respondingbuttonevent.await, tá bom? Também. Agora ele já vai parar de dar erro comigo. E diálogo.clayton.timeoutevent.await, tá bom? Eu quero que ele espere esses três eventos acontecerem, tá? Um desses três eventos. Qualquer um desses três eventos. Se o jogador sair da zona vai ser basicamente impossível, Porque ele vai estar parado respondendo o diálogo Mas a gente precisa deles aqui De qualquer jeito E se caso der algum erro Eu vou colocar aqui um else Print E vou colocar erro no código Beleza? E é basicamente isso Agora a gente precisa fazer a função do diálogo funcionar O diálogo que a gente tanto quer fazer Para ele poder pegar a SCAR ou a arma Eu estou pretendendo que seja uma SCAR Só para deixar claro para vocês Diálogo Clayton RespondingButtonEvent Subcribe Opa Subcribe Menu Clayton Eu vou criar uma função chamada Menu Clayton Eu acho que, sei lá Simples, básica Vou criar uma função chamada Menu Clayton Bem aqui embaixo do onInt Na verdade Eu vou criar ela bem aqui embaixo do Clayton Se apresenta Menu Clayton Private Para seguir mesmo o código de 100 E essa função aqui, gente Vamos lá Ela está dando erro aqui Porque ela fala para mim Ela espera um valor de agente e int Que é um número inteiro Mas ele não está retornando esse valor Por quê? Porque esse evento De responder um botão de diálogo Um dispositivo de diálogo Ele precisa que retorne um agente E o botão que ele clicou Então eu vou retornar aqui o agente Que no caso seria o agente Igual a agent E o botão que ele clicou Botão clicado Igual a int Pronto Eu só coloquei o que ele pediu E está aqui E pronto Agora no menu Clayton A gente vai colocar O que a gente realmente quer Que faça Quando ele clique no menu Se o botão For igual Botão clicado For igual a 1 Eu quero que ele Dê um item Para o jogador Então dispositivo item Ponto Grant item Agente Beleza? Se ele responder com o botão 1 Ele vai Dar o item para a gente Isso aqui é muito importante Agora para vocês entenderem Tá bom? Então A gente tem aqui O botão 1 Certo? Só que É O 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 Eu estou Querendo saber Que esse é o segundo botão Por que? Porque no código Index Que é basicamente Tipo É Sempre quando você vai fazer Uma array ou algo do tipo Isso eu vou explicar Em outros tutoriais para vocês Mas basicamente Principalmente nessa função O primeiro botão Ele é Zero Então Zero igual a 1 Que no caso Seria o primeiro botão 1 igual a 2 E Subsequente É 2 igual a 3 Então por isso Que eu estou colocando Botão 1 aqui Porque eu quero que O segundo botão Clicado Tá O segundo botão Que foi clicado É Deu o item Tá O outro botão Ele simplesmente Vai fazer o player É Sair É Do Do menu Ele não vai fazer nada Basicamente É o botão que faz O player sair Tá bom É basicamente isso Então Esse é o segundo botão Tá Do menu Clayton Então agora a gente Fez uma Função Pro menu Pro diálogo E a gente mostrou o diálogo Pro jogador aqui Na função E a gente Fez aqui Erro no código Qualquer coisa Se der algum erro Agora a gente Precisa mexer aqui No onbegin E na função De Do Do NPC em si Tá Então vamos lá Se tiver um jogador É Primeiro Eu já Já quero Já quero Printar Um negócio Aqui Clayton Foi Se Apresentar Tá Isso aqui é pra saber No código Se tá dando certo Vocês sabem disso É E aí Eu quero Chamar A função Clayton Se apresenta E essa função Eu quero chamar Para jogador Para Player Para seguir Eu quero Adicionar A navegação E o foco Que a gente já puxou Aqui em cima E a gente Determinou Que precisa Pra função Acontecer Tá Então se Existe um jogador Cara É Eu vou colocar Um sleep Aqui Porque Pra adicionar Um jogador Às vezes Pode dar Uma Demora no código Então eu vou colocar Aqui um sleep De tempo de espera Tá E aqui no No Clayton Se apresenta Ele vai Seguir O O jogador E Se ele não tiver Um jogador Para seguir Ele vai Voltar aqui A esperar Que um jogador Entre na zona Para ele Se apresentar Beleza Então Basicamente A gente Tem O código Aqui Funcionando Eu vou até Colocar Aqui um print Às vezes Eu fico olhando Pelo OBS Pra ver se Minha cabeça Não fica na frente Do código Mas Acho que Não tá Não Clayton Está Esperando Alguém Aqui no botão Clicado Também Eu vou Fazer um print O jogador Escolheu Um item Beleza Beleza De tudo Isso Ele vai Setar Falso Para o jogador Porque Ele já Vai ter Pego O evento Aqui Que é O jogador E etc Ele já Vai ter Pego Tudo Eu acredito Que Com o que A gente Tem Aqui A gente Já Faz O código Funcionar Perfeito Tá Bom Então A gente Vai Aqui Para UFN Agora Vamos Dar Um Verse Aqui Em cima Build Verse Code Sempre Muito Importante E Agora A gente Não vai Usar O dispositivo De NPC A gente Vai Clicar Com o Botão Direito Aqui Primeiramente O Botão De Diálogo Eu vou Explicar Para Vocês Primeiro Vamos Criar Vamos Criar O NPC Vamos Em Inteligência Artificial NPC Character Definition E Eu Vou Criar O Clayton O famoso Clayton E Aqui Em Tipo Vou Colocar Guarda Para Ele Ter As Funções Normais De Um Guarda Só Que Aqui Em Comportamento Eu Vou Colocar Verse Em Comportamento Eu Vou Colocar Clayton NPC Que Adicionar Algumas Coisas Beleza Então Modificador De Vida Ele É Vulnerável Sim Ele Vai Ter Shield Sem De Shield E Sem De Vida Tá Ele É Vulnerável O Time Dele É O Time 1 Nesse Caso Porque Eu Quero Que Seja O Time 1 O Forte Character Eu Quero Que Seja O Burgão Cadê O Burgão Aqui O Burgão E Aí Eu Vou Adicionar Outras Coisas Como UI Modifier E Adicionar O Nome Dele Como Clayton Clayton Famoso Clayton Show Health Bar Display Health Bar Above The Character Eu Acho Que Se A 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 Inventor Pod Modifier Nele E A 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 Para ele, tá bom? A gente vai dar uma SCAR para ele também Ele merece uma SCAR também, né? Não Vamos adicionar uma SCAR para ele E vamos adicionar munição também, munição média Munição média E a gente adiciona O máximo que dá para adicionar de munição Brincadeira, só dá para adicionar 999 munições Todo mundo sabe A gente adiciona essas munições para ele Esses vão ser os itens iniciais do Clayton Tudo que a gente precisa aqui O nome dele A skin dele, o time dele, etc E aqui ele está pedindo para a gente Três dispositivos Que é o dispositivo que a gente está usando lá no código A Mutator Zone O dispositivo de dar o item E o dispositivo de diálogo, certo? Então vamos criar todos eles aqui agora Tá bom? A gente vai em Fortnite, Devices Mutator Zone Device Primeiramente Que é o primeiro dispositivo que a gente precisa lá Para o Clayton seguir a pessoa Se apresentar para a pessoa Colocar para ele não afetar criaturas Não afetar Não poder editar Vou colocar para poder pular Enable VFX sim Eu vou colocar também para a gente conseguir ver a zona Só para a gente testar no código Poder buildar não Ela vai estar funcionando em todas as fases Vai ser um cilindro Eu quero que seja um cilindro Nossa, está bugado ali Mas eu acho que vai funcionar como cilindro É basicamente isso Vai ser um cilindro Que vai ficar seguindo o Clayton E se o jogador entrar Ele vai Ele vai Funcionar com essa Mutator Zone Então eu vou Renomear essa Mutator Zone Para Mutator Zone Clayton Beleza Outra coisa O Item Grantor Beleza Dispositivo de Item Grantor Vou adicionar no mapa aqui Já vou mudar o nome de Item Grantor Clayton Para Item Grantor Clayton Na real Eu quero que ele Mantenha os itens Do inventário Eu quero que ele dê Todos os itens Que tiver nele E eu vou adicionar aqui Para ele dar Para a gente Uma Scar E para ele dar Para a gente também Munição Medium Medium Bullets Para ele dar 999 Para a gente Munição É o que eu quero que esse Item Grantor Dê para a gente Triggering Player Importante Que seja o player Que está sendo Trigado Habilitado no início Sim Grant on cycle Sim Tanto faz Isso Literalmente tanto faz Grant condition Always Eu quero que sempre dê Vamos ver Equipe Grant Item Eu quero que sim Ele equipe o item Que eu equipei Item Item to Grant Você coloca O item que você quer Que ele equipe Eu vou colocar para ele equipar O primeiro item Munição inicial Da arma Vamos colocar 30 Que é o tanto Da Scar Cycle Behavior Stop Depois no final Dropar itens Nunca E Grant on Timer Não precisa E é basicamente Isso daí A gente criou o dispositivo De dar o item E agora a gente precisa De outro dispositivo Que é o dispositivo De diálogo É o Popup Dialogue Device E a gente vai mudar O nome dele para Clayton E aqui A gente não vai mexer Muita coisa nele Aqui A gente vai colocar Para ele nunca ser Mostrado automaticamente Response type Dois botões Só A gente vai querer Dois botões Nesse momento O timeout A gente vai querer Que se o cara Não responde em 30 segundos A gente configurou lá Para no timeout O Clayton E fazer o que ele tem que fazer E esperar o próximo jogador Entrar Certo Então A gente vai Excluir o texto Aqui Desses dois botões Porque vocês vão entender O que eu vou fazer O botão Para voltar Vai ser o primeiro O botão Normal Para voltar Vai ser o primeiro O botão Default Que seria o botão padrão Para voltar Tipo o botão de cancelar O evento Vai ser o primeiro botão Em visto que a gente Falou lá Que é o segundo botão Que vai dar A arma Certo Habilitar Durante fase Todas E Allow it class Activate in time Qualquer time E é isso daí Agora a gente vai Criar aqui No nosso No mesmo lugar Onde criou o Clayton Uma blueprint class A gente vai procurar Aqui Dialog Dialog No caso E a gente vai usar Esse Model Dialog Variant Ok E a gente vai Dar um enter E aqui Eu vou colocar Dialogo Dialogo Clayton Beleza Que que é isso Isso aqui A gente vai Personalizar Rapaziada Então Isso aqui Que é uma UI Tá É um Na verdade É um dispositivo De pop-up Dialog Device Que a gente acabou De criar Eu quero Primeiramente Adicionar uma Scalebox Dentro E eu quero Que ela seja Fill Que ela sempre Preencha Ela sempre preencha A tela Para os dois lados Tá Ela vai estar Habilitada E ela Não é testável E é só isso Que eu vou mexer Na Scalebox Depois disso Eu vou adicionar Um overlay O overlay Dentro da Scalebox E o overlay Ele vai preencher Tanto horizontalmente Quanto verticalmente E ele também Vai estar habilitado Só que ele não é Testável também Tá É só isso Ele está habilitado Mas não é testável Só vou mexer nisso também Agora Eu vou adicionar Os botões Então eu vou puxar Aqui um botão Regular É Regular Seria o botão Normal do Fortnite Você pode ver Tem vários Estilos de botões Regular não Vamos puxar o Loud mesmo Que é o O que eles chamam De alto Que basicamente É o botão Amarelo Vamos puxar Esse botão Para cá E vamos renomear Ele para Botão Sair Tá bom Eu quero que Ele esteja Alinhado com O centro E com É Embaixo No centro E embaixo Tá Ele esteja Alinhado no centro E embaixo Aqui Nas configurações Dele Eu vou colocar Sair No Texto Tá bom Ele é selecionável Vou marcar todas Essas opções Aqui No método De De apertar De Apertar Eu vou colocar Button Press Não Button Release Tá Ele é focável Sim Ele é visível E ele é visível Ele está habilitado E ele é visível Também Porque você pode Clicar Nesse botão Entendeu E aqui Eu vou Modificar Um pouco A posição Dele Tá Sigam o tutorial Gente Que vai dar Tudo certo Confia Confia no pai Só seguir o tutorial Vou aumentar Um pouco O tamanho dele Ali Aumentei O tamanho dele Aqui Deixa o botão Aqui Sair Certo Esse é o botão Sair Que é pra quando A pessoa For sair Que é aquele Primeiro botão Que a gente Falou pra vocês Que não vai fazer Nada Vamos duplicar ele Renomear para Botão Pegar Scar Tá Botão pra pegar Scar E a gente vai Mudar o texto dele Para Pegar Scar Tá E a gente vai Modificar aqui Eu quero que ele esteja Alinhado no centro Completamente Nos dois No centro Tanto em cima Quanto Tanto horizontalmente Quanto verticalmente E eu vou mudar A posição dele aqui Mais ou menos Aqui pra baixo Assim Tipo Vou deixar em zero Pra ele ficar no centro Da tela Tá Quero que ele fique No centro da tela O tamanho Eu vou aumentar um pouco Porque eu quero que ele seja Maior do que o botão De sair Tá E agora Vou fazer o seguinte Rapaziada Vou compilar aqui E salvar Por enquanto E eu vou importar Aqui uma imagem Uma Scar Por ter uma imagem De uma Scar Aqui Eu vou dar dois cliques Nela E vou colocar aqui NoMipMaps Tá Isso aqui é uma PNG De uma Scar Em 512x Por 512x Gente Nada de especial Salvei Vou voltar aqui Vou voltar aqui no Clayton Dialog E eu vou clicar em Imagem Vou arrastar a imagem Pro Verlay Vou colocar atrás Do botão De pegar Scar Vou renomear ela Pra Scar PNG E aqui E aqui Eu vou selecionar A Scar Olha só Que legal E a gente pode Colocar ela Pra ficar centralizada No centro E a gente Pode colocar ela Pra ser Habilitada Mas para não Poder clicar nela Isso é muito importante Gente E a gente Vai colocar Ela Bem Bonitinha Aqui No botão Da Scar Tá Vamos posicionar Ela bem bonitinha Aqui Botão pegar Scar Olha só Que bacana Já tá Já tá Ficando interessante Já tá Ficando Legal A gente tá sendo Criativo aqui E fazendo um negócio Que Muitos mapas Não tem O que a gente vai fazer Agora A gente vai setar Os eventos Dos botões Tá Então Fica comigo Nessa parte Segue Com cuidado E vamos lá ViewBinds A gente vai Clicar aqui Em ViewBinds A gente vai clicar Em CreateViewModel Tá E a gente vai Em CreateViewModel A gente vai criar Um CreateModel Dialog ViewModel E Select E É basicamente Isso A gente pode Dar um X Aqui E Vim E Binds De novo E em Binds A gente A gente A gente Vai ter Que Fazer Algumas Coisas Aqui Para Poder Funcionar Beleza Gente Vamos adicionar Aqui As Binds Então A gente Vai Clicar Em Add Widget E a gente Vai Colocar Aqui Para Widget Né É A gente Vai adicionar Alguns Widgets Aqui Basicamente Aqui Primeiramente Eu vou Mudar Para A setinha Para o outro Lado Tá Isso Aqui É Muito Importante Façam Isso Só Façam Isso Vamos Clicar Aqui Em Conversation Functions E a gente Vai Clicar Em Get Response Button 1 Que É O primeiro Botão Tá O primeiro Botão É E a gente Quer Que o Get Response Button 1 Vem Aqui No Creative Model Dialogue View Model Seja No Tipo Response A gente Vai Esperar A Resposta Do Botão 1 E Ele Vai Escrecer O Botão Sair Ponto Clique Event Certo Então Ele vai Funcionar Quando Der O Clique Event É Simples Assim Beleza Então A gente Vai Adicionar Aqui O Botão Sair Se A gente Selecionar O Botão Sair Aqui A gente Pode Ver Que A gente Setou O Botão Sair Certo Beleza Mas Eu Quero Setar O Botão O Segundo Botão Também Tá Bom Então Eu Vou Na Setinha De Novo E Eu Vou Escutar Agora A Função Do Botão 2 Tá A Mesma Coisa Que Response Dialogue Response Só Que Dessa Vez Em Diálogo A Gente Vai Scale Box Overlay Botão Pegar Scar Clique Event Simples Assim E Aqui A Gente Vai Colocar Botão Pegar Scar Select Prontinho Agora A Gente Tem Os Nossos Eventos Setados Para Os Dois Botões O primeiro Botão De Sair Que É O Botão Sair O Segundo Botão De Pegar Scar Que É O Botão Pegar Scar Não Tem Segredo Gente Não Tem Segredo Nenhum É Isso Aqui Segue Tutorial Do Jeito Que Estou Fazendo Que Vai Dar Tudo Certo Beleza E Botão Pegar Scar Aqui Tudo Certinho É Botão Sair Aqui Tudo Certinho Compilar Salvar E Agora A Que É O Que A A A Criou Beleza Fazendo Isso É E A Gente Vai Arrastar Ele Para O Mapa O Clayton Tá Pronto Rapaz Olha Ele Aqui Olha Que Bonitinho O Clayton Tá Aqui Beleza E A Gente Vai Mudar Aqui Também O Tempo De Spawn De Pra Spawn O Má Rápido Possível Assim Que Agora O Que A Muda Nele Aqui Tá Vendo Que O NPC Behavior Script Override Ainda Não Tá No Clayton NPC Por Mais Que A A Adicionado Clayton NPC Aqui E Tenha Feito Tudo Certinho Ele Só Tá Ele Só Sabe Que Agora Vamos Entrar No Jogo E Vamos Ver O Que Primeiramente Na Verdade Eu Vou Setar A Mutator Zone Pra Mesma Posição Do Clayton Pra Na Hora Que O Código For Funcionar Não Precisar Teleportar Pra Longe Do Clayton Tá Bom Então Vamos Lá Gente É Basicamente Isso É É Pra Estar Funcionando Tá Bom Eu Vou Deletar Um Dos Spawners E Vou Colocar Ok Entramos Na Sessão Temos Aqui O Clayton Tá Vamos Iniciar O Jogo Certo Iniciar O Jogo Beleza A Gente Já Vê Que A Área Tá Seguindo Clayton E O Clayton Tá Andando Olha Só Que Bacana Se Fala Clayton Se Beleza É Basicamente Isso Que Acontece Como Tô Usando Uma Mutator Zone Aqui E Ela Tá Bugada Por Algum Motivo Eu Deixei Ela Pra Ser Um Cilindro Mas Ela Não Virou Um Cilindro Tá Por Algum Motivo Essa Mutator Zone Tá Bugada Eu Vou Fazer Uma Correção No Código Eu Vou Fazer Uma Correção No Código E Eu Vou Mostrar Pra Vocês Deu Timeout Ele Foi Fazer O Que Ele Precisa Fazer Irmão Deu Timeout Se não Respondeu No Tempo Que Precisava Ele Foi Fazer O Que Tinha Que Fazer É Basicamente Isso Beleza Então O Código Funcionou Mas Vamos Dar Uma Refinadinha Nele Aqui Tá Bom Vamos Dar Uma Refinadinha Nele Aqui A A A A A A A A A Certo A 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 Eu Acho Que Eu Posso Fazer Uma Coisa Aqui Rapaziada Eu Posso Mudar Isso Aqui Pra Uma Race Tá Vamos Dar Aqui Pra Uma Race Eu Vou Copiar Isso Da Aqui A Navega São Eu Vou Colocar Um Nome Aqui De É Iniciar Trajeto Igual A Spawn Navegação Certo Eu Vou Iniciar Uma Função Assíncrona Aqui E Aí Eu Vou Na Race Deixar O Foco Mais O É Iniciar Projeto Ponto Await Iniciar Trajeto Ponto Await Na Verdade O Que Eu Tô Fazendo Aqui Rapaziada Eu Tô Fazendo Com Que Ele Inicie O Trajeto Dele Tá É Com Uma Função Assíncrona E No Race Aqui Ele Vai Terminar Primeiro Se Ele Vai Terminar O Trajeto Dele Ou Se Ele Vai Terminar De Manter O O Foco No No Jogador Tá Quando ele Terminar Uma Dessas Duas Ele Vai Puxar O Diálogo Clayton Na Verdade Aqui Eu Tenho Deixar Branch Do Mesmo Jeito Tá Não Precisa Ser Race É Branch Eu Quero Que Essas Duas Funções Aconteçam Do Mesmo Jeito Aconteçam Ao Mesmo Tempo Tá Bom É Basicamente Isso É E Na Verdade Essa Função De Iniciar Trajeto Eu Acho Que Eu Preciso Iniciar Ela Aqui Dentro Tá É Iniciar Ela Aqui Dentro Ela Vai Spawnar A Função Assíncrona Onde Eu Vou Tirar O Spawn Tá Que Não Precisa Do Spawn Ah Não Precisa Sim Caramba É Onde Eu Vou Adicionar O Spawn E Eu Vou Colocar Wait Mantém Focus Por que Que Eu Tô Fazendo Isso Gente Na Verdade Calma Aí Gente Eu Tô Fazendo Tudo Isso Porque Eu Quero Que Ele Chegue No Trajeto Antes É Antes Dele Mostrar O Diálogo Tá Ligado Eu Acho Que Isso Aqui Vai Funcionar Acho Que Isso Aqui Vai Funcionar É Branch Spawn Navigate To É Mano Eu Preciso Que Três Funções Assim Rodem Ao Mesmo Tempo Mas A Navegação Eu Preciso Que Ela Comece Antes E Depois Eu Só Preciso Manter É Eu Acho Que Tá Tudo Certo Aqui Acho Que O Trajeto Trajeto Tá Bom Vamos Colocar Race Tá Bom É Eu Vou Colocar Aqui Um Print Também É Está Indo Até O Jogador Print Chegou Ao Jogador Beleza É Então Seguinte Outra Coisa Aqui Também Esse Easy Volume Mano Eu Acho Que Eu Vou Deixar Ele Só Para Quando Ele Começar O Trajeto Não Tá Certo Tá Tudo Certo Aqui Beleza A Única Coisa Rapaziada É Que É O Seguinte Isso Daqui Era Para Ser Um Cilindro E Não Não Funciona Tá Ligado Então O Que Que A A Tipo De É A Mema Coisa Que O Mutator Zone Device Tá A A A A A A A Colocar Ele Em Cilindro É Player Events Enabled Visível Durante O Jogo A 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 O Do O Clayton A A A A A A A A Que Muito A A A A Porque esse volume Ele não é bugado E a única coisa Que ele não tem é a função easyVolume Mas eu acredito que essa função Pro que a gente precisa aqui Não é necessária Tá ligado? Então tá bom Vamos lá A gente coloca aqui Mano, eu vou colocar a altura dela Na altura dela, normal E eu vou deixar ela aqui Onde o Clayton tá E aí aqui No código, gente Eu vou mudar de Mutator Zone Pra Volume Device E Volume Device É igual eu falei pra vocês A única coisa que não vai ter é o easyVolume Porque o Volume Device Não tem, ele só tem o evento de sair e entrou Beleza? Então a gente vai ter que basicamente Apagar tudo isso daqui Esse Esse EasyVolume A gente não pode É... Precisar dele Basicamente É... Como meu teclado Não tá funcionando pra mandar os bagulhos pro lado Eu tenho que mandar um de cada vez Mas a gente teve que tirar a função EasyVolume Porque ela não existe mais Tá? É... E é basicamente isso Acho que não tem mais nada Tá? É... Outra coisa Eu vou... Quando o... A pessoa entrar na zona Eu não quero que... Tenha um tempo de espera Não E quando tiver... O Clayton tiver que se apresentar Eu também não quero que tenha um tempo de espera Na verdade Pode até ter um tempo de espera Mas ele vai ser minúsculo Tá ligado? Minúsculo É... O Clayton tem que se apresentar na hora Beleza? E é isso Agora a gente vai voltar aqui pro nosso código Ou pro nosso... Fortnite Vamos dar build versus code A gente vai voltar aqui no nosso Clayton E aqui em Mutator Zone A gente vai selecionar o volume, né? Que... Ele tava bugado aqui, tá? Se você iniciasse o jogo do jeito que tava aqui Ele simplesmente não ia funcionar Porque a Mutator Zone não existe E é basicamente isso, tá? Vamos iniciar novamente Outra coisa Eu não entendi por que que não mostrou O... O nome do Clayton Tá ligado? É... Eu vou ver se é alguma coisa a ver Com a health Tem que talvez mostrar a health bar mesmo Se não mostrar a health bar O Clayton não... Ele fica com vergonha Tá bom? Então... Clayton setado Vamos dar push changes E vamos esperar que funcione Funcionou tudo certo, né? Mas vamos esperar que agora Fique mais bonitinho E com o volume certo Entramos no jogo aqui Começar jogo Vamos ver se aparece o nome do Clayton também É... Bom, o nome do Clayton não tá aparecendo Mas tá aparecendo a vida dele Talvez seja por causa do volume Vamos entrar no volume Pra ver o que acontece O Clayton vem até a gente E só depois que ele chega na gente Ele... Ele... Ele dá o item Mas... É... Uma coisa que eu percebi É que o Clayton Ele chegou na gente E ele não tá nem aí Ele vai embora depois Olha só Ele vai embora depois Que ele chega na gente Ele vem na gente Mas depois ele vai embora Não tá nem aí Então... Vamos... Vamos ver o que pode ser isso No código Gente, eu vou colocar aqui Quando o player clicar Pra setar O... Player para seguir Igual a falso Tá? Vou tirar esse defer daqui Esse race Eu não tô entendendo Eu acho que ele não está funcionando Tá? Esse race aqui Porque... Era pra ele esperar Ou a gente Sair da zona Ou... O diálogo responder Ou... Qualquer uma dessas opções É pra ele esperar uma dessas Depois que ele chega Aqui no... No jogador Tá? Então... Realmente eu não... Não sei o porquê Que o Clayton Não esperou mais Ah... Eu já entendi Eu acho Beleza gente Depois que ele mostrar O... O diálogo Eu já entendi aqui O que eu acho que pode ter Dado de errado Beleza? Aí a gente vai fazer um branch Tá? O branch É aquela função Que vocês já sabem O que faz Que dá pra rodar duas funções As sincronas ao mesmo tempo E a gente vai É... Fazer a mesma coisa Navegação Ponto Navigate Navigate A gente pode até copiar A gente pode até copiar aqui A mesma coisa E colar aqui Tá? E... O... Foco Ponto Mantém Focus Agente Tá? Depois que ele mostrar O diálogo É... Primeiro aqui Eu vou colocar aqui Ó... É... Chegou Ao jogador E é aqui Depois eu vou colocar É... Está... Esperando O jogador Tomar Uma decisão Beleza? Por quê? Porque basicamente O que eu quero fazer É que ele é... Vá até o jogador Depois que ele chegar No jogador Ele vai mostrar Para o jogador Depois disso Ele vai Continuar indo Até o jogador Tá ligado? É... E mantendo o foco No jogador Basicamente E vai esperar É... Ele... Ele... Tomar uma decisão Certo? Basicamente Isso E agora a gente sim Vem aqui na EOFN Endgame Vamos esperar o jogo Terminar E vamos dar Build vs Code O nome do Clayton Começou a aparecer do nada Eu juro para vocês Mas não dá para entender O que que... O que que faz Ou não faz funcionar Está em Early Access O dispositivo Então talvez seja isso Beleza? Entramos no jogo Começamos o jogo E agora vamos ver Ó... Agora está aparecendo O nome do Clayton Você pode ver aqui Ó... É... Se você clicar Para vir aqui em registro Clayton está esperando Alguém Clayton saiu da área O jogador saiu da área De Clayton Clayton está esperando Alguém É porque Basicamente Ninguém entrou Então vamos entrar aqui Opa Ele vai vir até a gente E ele vai Dar o item E ficar esperando Então se a gente É... Não dá para vir em registro Agora Mas ó... A gente pode ou sair E... Aí eu criei um looping Infinito Eu criei um looping Infinito Rapaziada Daí complica a minha vida Calma Tá Calma aí Vamos lá Eu quero ensinar vocês O jeito certo O jeito certo É isso daqui ó É isso daqui que eu esqueci Eu tirei o defer lá Que era importante Set Player Para seguir Igual a Falso Depois dele tomar A decisão dele Tá bom? Meu Deus do céu Gente São coisas que são Detalhes 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 Eu vou aproveitar Eu vou tirar a zona Mutante Tá É... O... Eu vou mostrar Eu vou tirar A visibilidade dela em jogo Que a gente não precisa mais A gente já Sabe que o código tá certo E que vai dar tudo certo Né? É isso cara É isso Ó rapaziada Entrando aqui no jogo Começar o jogo Beleza? A gente vai ver Se tá funcionando tudo Ó o clitinho aqui Agora finalmente o clitinho Está spawnado Com o nome dele Vamos Ó ele tá vindo até mim Beleza Ele veio até mim E aí ele Apareceu ele que tá esperando Eu tomar uma decisão Vou clicar em sair E é exatamente isso que acontece Quando você clica em sair O clitinho vai embora E... É simplesmente isso O clitinho vai embora É... Se você chega nele de novo Ele vai vir se apresentar E aí a gente pode Pegar Scar Também Né? E é muito 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 da hora Isso E vocês aprenderam Como criar um NPC Customizável Que vai vir sempre E vai Nossa eu vou pegar Mil Scar Se você quiser Você pode pegar Mil Scar Aí é só eu sair E voltar aqui É aqui ó Muito interessante Legal HUD customizado Tá? Então Ó cara O NPC vai vir até você Vai Te dar um Uma Scar Se você quiser Ou se você não quiser nada Só clicar aqui em sair E é isso aí O Cleiton vai Ô Cleiton volta aqui Eu preciso Preciso de você Aí Você pega uma Scar Tá ligado? E é isso aí mano Pleitinho ali Tranquilão Beleza? Tamo junto rapaziada Espero que vocês tenham gostado Desse tutorial E Tutoriais avançados Chegando para quem é membro Do canal Não se esqueçam E óbvio que essa série Vai depender do tanto de likes Que esse vídeo pegar aí Etc Então Eu espero E conto com a ajuda de vocês Falou E fui